Dying Light 2 Stay Human já disponível na Topo Games, link na descrição. Do nada, tipo sério, do nada. Você chega no Twitter e tá lá a informação de que GTA 6 está em desenvolvimento. Vamos ver, olha só, eles começaram dizendo assim, gostaríamos de aproveitar essa oportunidade pra agradecer a todos na comunidade do GTA Online por jogar conosco em 2021. À medida que entramos na nossa terceira geração de consoles e com muito mais por vir em 2022 e além, aqui está um pouco do que está a caminho com este belo link aqui que vai pra esta página da Rockstar Games com algumas informações muito interessantes. Olha só, Grand Theft Auto Community Update, atualização da comunidade, de coisas que eles, enfim, tem planejado, falando um pouco ali sobre a DLC de Contract, algumas novidades ali dessa atualização. E a gente vai estar lendo então esse post postado por eles aqui, vendo em detalhes o que eles tem planejado e essa é a grande parte, olha só, bem no finzinho aqui do artigo falando sobre GTA 6, mas vamos começar pelo começo. Conforme a comunidade de Grand Theft Auto Online continua a crescer com força a cada ano, nós gostaríamos de pegar esta oportunidade para agradecer cada um que jogou conosco em 2021, seja na DLC Los Santos Tuners ou procurando pelas músicas perdidas do Dr. Dre na DLC The Contract ou apenas causando o caos no modo livre com seus amigos. Conforme a gente entra na terceira geração de consoles, com muito mais para chegar em 2022 e além, aqui está algumas das coisas que temos planejado pelo caminho. Começando pela The Contract. A DLC The Contract trouxe para GTA 5, para a história do GTA 5, através dos dias atuais de GTA Online, com os jogadores podendo ajudar o Franklin e sua agência de soluções para celebridades os jogadores a achar as músicas não lançadas e perdidas do Dr. Dre, junto com várias novas gameplays, incluindo Security Contracts, os assassinatos de telefone e a habilidade de assumir o controle do Franklin e Lamar nas Short Trips, que é o Barato Breve, nas missões de co-op, que são ali o Barato Breve. Para garantir que todos consigam com facilidade experienciar a diversão de Barato Breve, os jogadores em breve vão poder acessar o Barato Breve diretamente da lista de serviços do GTA Online, sem completar as missões de história da The Contract. Então, através ali do menu, você vai poder acessar o Barato Breve, sem ter completado as missões de recuperar as músicas do Dr. Dre. Eles também anunciaram que versões oficiais dessas músicas do Dr. Dre, que foram feitas para a DLC The Contract, vão estar disponíveis nos serviços de streaming de música hoje, dia 4 de fevereiro. Aí tem aqui essa imagem, que parece ser da nova geração, né? Uma nova geração de GTA V e GTA Online, é esse próximo capítulo que a gente vai ler agora. Com a comunidade de GTA V crescendo cada vez mais forte, GTA V e GTA Online vão chegar para Playstation 5 e Xbox Series X e S nesse dia 15 de março. Então, temos a confirmação de quando lança essa versão expandida e melhorada de GTA V, que inclusive é o meu próximo vídeo aqui do canal, que até agora não mostraram nenhuma melhoria, continuam não mostrando nenhuma melhoria. E eu tenho várias críticas a esse relançamento para Playstation 5 e Xbox Series X e S, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas eles disseram que está trazendo um mundo aberto, blockbuster, com experiências para os jogadores nesses últimos hardwares, né? Do Playstation 5 e Xbox Series X e S. Nós agradecemos sinceramente a toda a comunidade pelo suporte ao longo dos anos, conforme o jogo chega agora para uma sem precedentes terceira geração de consoles. GTA V e GTA Online para Playstation 5 e Xbox Series X e S vai trazer novos gráficos, novos modos de gráficos com 4K, resolução 4K e 60 frames por segundo, texturas e draw distance melhorados, HDR, opções de HDR e de ray tracing, isso aqui é interessante, eles não haviam confirmado até agora. Oferecendo também melhorias técnicas para a última geração de consoles, com loadings mais rápidos, áudio 3D imersivo e funções específicas de cada plataforma, como o feedback háptico do Playstation 5, né? No caso, isso aqui é para o Playstation 5 e muito mais. O Playstation 4 e o Xbox One, os jogadores do Playstation 4 e Xbox One, estão ansiosos para continuar sua jornada nessa nova geração de hardware, e vão poder transferir os seus progressos, né? Do Story Mode, do modo história e também os seus personagens do GTA Online e progressões para o Playstation 5 e Xbox Series X e S com um one time migration at launch, ou seja, você vai poder fazer essa transferência uma única vez no lançamento. Além disso, uma nova versão standalone, ou seja, separada de GTA Online para Playstation 5 e Xbox Series X e S, vai estar disponível no lançamento, disponível de graça nos primeiros 3 meses para os jogadores do Playstation 5 apenas, tornando mais fácil do que nunca para que novos jogadores experienciem tudo que GTA Online tem para oferecer. Aqui nós temos uma imagem do Raul, um dos personagens do GTA Online, que veio na DLC, que teve destaque, na verdade, na DLC Los Santos Tuners, mas já existia aí no GTA Online. E aí eles falam um pouco sobre melhorias ao GTA Online. GTA Online para Playstation 5 e Xbox Series também vão incluir várias melhorias, incluindo a habilidade de pular o modo história de GTA 5, o Prologue no caso, né? Que é a primeira missão, o Prologue, antes de entrar no GTA Online, né? É uma coisa que a gente tinha que fazer nos antigos consoles, jogar o Prologue para ter acesso ao GTA Online, não é mais necessário, no Playstation 5 e Xbox Series X e S. E também o novo tutorial do GTA Online, né? Eles estão refazendo, então, o tutorial do GTA Online. Eles também falaram que novos jogadores de GTA Online agora podem entrar no Career Builder, seja lá o que é isso, com acesso instantâneo a um de quatro negócios ilícitos. Motoqueiros, executivos, donos de boate e traficantes de armas. Então a gente vai ter uma espécie de carreira, um construtor de carreira no GTA Online de Playstation 5 e Xbox Series, podendo começar com um desses quatro negócios ilícitos, né? Que já existem aí no GTA Online. E também uma quantia razoável de GTA Dólares, que vai ajudar a selecionar propriedades, veículos de alta classe e também armas que são necessários para começar a sua empreitada, o seu negócio. Jogadores retornando também vão ter a opção de recomeçar seus personagens para ter vantagens nesse Career Builder a qualquer momento. As versões de Playstation 5 e Xbox Series X e S do GTA Online também vão incluir uma nova oficina especial do HAL, ou seja, vai ter aí uma contraparte à Bane's Original Motor Works, talvez, de propriedade do HAL, localizada na LS Car Meet, que vão permitir os jogadores fazer upgrade de veículos selecionados, cinco novos veículos e cinco existentes no lançamento, para performances de pilotagem elite que utilizam todo o poder de hardware desses novos consoles, né? Então, anunciaram aí várias coisas sobre o GTA V e GTA Online, o que a gente pode esperar aí de novidades, e aí a gente chega do nada, assim, eles simplesmente soltam isso no finalzinho do artigo, dizendo, What's next? O que vem a seguir? E eles dizem o seguinte, galera, olha só isso, Com a longevidade sem precedentes de GTA V, nós sabemos que muitos de vocês têm nos perguntado sobre uma nova entrada na franquia, na série Grand Theft Auto, e com cada novo projeto que nós embarcamos, o nosso objetivo sempre é mover além significativamente do que nós entregamos anteriormente, ou seja, a cada novo lançamento eles avançam bastante na franquia, e é nesse momento que, olha só, galera, eles simplesmente anunciam que eles estão trabalhando em GTA VI, olha isso, e nós estamos muito felizes em confirmar que o desenvolvimento ativo do novo Grand Theft Auto, da próxima entrada na franquia Grand Theft Auto, está a caminho, ou seja, sim, eles acabaram de confirmar, nesse breve parágrafo que de três linhas, soltaram assim do nada, casualmente, que sim, GTA VI, ou seja lá como for se chamar esse jogo, está em desenvolvimento neste exato momento, nós estamos ansiosos para compartilhar mais, assim que nós estivermos prontos, então por favor fique ligado no Rockstar Newswire, no boletim Rockstar, para mais detalhes oficiais, em nome de toda a nossa equipe, nós gostaríamos de agradecer pelo seu suporte, e mal podemos esperar para entrar no futuro, junto com você, Rockstar Games, e é isso galera, simplesmente assim, do nada, nesse artigozinho aqui, mostrando algumas das novidades de GTA Online e GTA V, que estão chegando, eles soltaram que GTA VI está em desenvolvimento, e é isso galera, eu não sei nem como continuar esse vídeo depois disso, não tem muito mais o que dizer pessoal, a Rockstar acabou de confirmar então, que GTA VI está em desenvolvimento, nos estúdios da Rockstar, a gente pode ficar tranquilo, sabendo disso, e cara, é a primeira vez, desde que GTA V lançou em 2013, que eles estão oficialmente confirmando, que o próximo jogo da franquia, está em desenvolvimento, isso é uma grande notícia, e é tão grande, que esse vídeo nem vai ter muita edição, como vocês podem perceber, eu estou aqui gravando do meu navegador, diretamente, para mostrar isso aqui em primeira mão, para vocês, cara, simplesmente sensacional, eles acabaram de confirmar então, que a GTA VI está em desenvolvimento, quero saber o que vocês acham disso, comenta aqui embaixo, e esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, e é claro, aqui para qualquer novidade, que eles postarem, a gente está aqui cobrindo, para vocês em primeira mão, beleza? É isso aí pessoal, valeu por assistir, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo, falou então, até a próxima! tchau, 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 tchau Obrigado.